E aí pessoal, queridos, como é que vocês estão? Eu estou orando por vocês, vocês estão orando por mim? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com as compras, né? A minha máquina está sendo produzida, aliás, a máquina que eu estou fazendo por Daniel. Daniel é meu filho, está aprendendo a afiar. E eu tenho que fazer uma máquina para ele levar para onde ele vai morar quando voltar as aulas na faculdade. Então, eu peço que você que quer acompanhar a construção dessa máquina, aqui embaixo na descrição vai ter uma playlist da construção dessa máquina, desde o primeiro até o último vídeo, hoje é o terceiro vídeo. E ali você pode acompanhar todo o processo de desenvolvimento dessa máquina, para que você também, se desejar, possa fazer a sua, né? Ter a ideia de como eu estou fazendo, para você também fazer a sua. Dá um pouquinho de trabalho, mas o custo da máquina, no final, sai bem mais barato, ok? Você mesmo correndo atrás. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? Uma parte do processo, que é pesquisar preço. Eu não tenho aqui um rebolo para afiar. Eu tenho um rebolo, como já no último vídeo aí eu postei, sobre a construção da máquina, que o rebolo que eu tenho serve para desbastar. Mas eu preciso do rebolo para afiar. Eu uso dois rebolos, um para afiar e o outro para desbastar. Então, eu preciso do de afiação. E o de afiação é o racer que eu uso, grão, raci ou race, grão 220. Um rebolo meio laranjado. E aí eu vou mostrar para vocês o processo aqui, tá bom? Como que a gente faz. Pessoal, mais uma vez eu quero frisar. Se inscreva no canal, gente. Faz aí um comentário para ajudar o vídeo a ganhar relevância. E não esqueça de deixar aquele likezinho aí. Por quê? Porque isso aí faz com que o YouTube, ele leva esse vídeo para mais longe. Para outras pessoas que estão aí também interessadas no assunto, possam também aprender ou serem, vamos dizer assim, inspiradas pelo que está sendo passado aqui para vocês. Então, não deixe de fazer isso. É muito importante para nós, tá bom? Vamos embora para o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço compra na internet. Como que eu dou uma analisada, dou uma pesquisada para vocês que não sabem fazer ou não tem costume de fazer, não tem coragem, porque eu sei que tem uma turma aí de mais de 40 anos, como eu, 45 no caso, às vezes tem um pouco de dúvida de comprar as coisas na internet. De como faz, de como, será que é verdade, será que vai chegar. Então, eu digo para você, da forma que eu tenho feito, sempre tem dado certo para mim. Então, eu vou passar para vocês, que vocês possam chegar à conclusão de vocês e ver se vai também servir para vocês, tá bom? Vamos embora, vamos lá. Esse aqui é o meu celular, minha família, minha esposa, meu filho Daniel, que está aprendendo, Davi, o menor e eu, esse bonitão aqui que vocês estão vendo. Pessoal, olha só, quando eu vou fazer uma pesquisa de uma coisa que eu quero comprar na internet, primeiro eu venho aqui nessa, quase todo smartphone tem essa janelinha aqui do Google, eu clico nela, abro aqui e o teclado já aparece aqui. Então, eu escrevo o que eu quero, rebolo, rasse, grão, já está até aqui a palavra, 220, eu escrevo preço, preço, porque o YouTube já vai, o Google já vai me indicar alguns lugares. aí tem aqui. Geralmente aparece, primeiramente, aqui, ó, Mercado Livre, que é o site que mais fácil se encontrar, esse tipo de coisa, Mercado Livre. Mas pode ser que haja na Casas Bahia, em outros negócios também, mas geralmente vai aqui para o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele tem um aplicativo que você pode baixar, eu tenho baixado já o aplicativo aqui no meu celular. Então, eu olho lá no Mercado Livre, e, já me direcionou já para o meu aplicativo aqui, se eu não estou enganado, é isso. Inclusive, no meu aplicativo, já tem as mensagenzinhas aqui, quando aparece esse numerozinho, dois ali, ou um, ou cinco, é porque tem mensagens que chegou no aplicativo. Esse aplicativo, você baixa ele, na loja, né, do seu celular, e existe, todo celular também tem uma loja, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é o ícone da loja. É isso aqui, ó, Play Store. Isso aqui, ó, tá? Quase todo celular vem com esse ícone aqui. Se não é esse, é outra coisa. Eu não entendo muito de nome de aplicativo, mas a maioria vem com esse aqui. Deixa eu dar uma melhoradazinha aqui na lente. Vê se melhora aqui a imagem, tá? Não melhora nada. Ah, melhora um pouquinho aqui, ó, Play Store, tá bom? Então, você clica aqui nesse Play Store, se você não tem e quer baixar o aplicativo do Mercado Livre, você digita no aplicativo, Mercado Livre, e aí, vai aparecer lá, esse íconezinho aqui, ó, em instalar. No meu caso, é que está atualizado, porque eu já tenho, né, o aplicativo. Mas para você, vai aparecer aqui em instalar. Então, você vai lá e instala. E aí, você pode ter o aplicativo no celular. Como eu já tenho o aplicativo no celular, eu vou direto para ele aqui no meu celular. Aquele aqui, ó. Vou lá. Clico. E o Rebolo Race é uma coisa que não tem muito em outros lugares. É mais no Mercado Livre mesmo que você vai achar. Então, eu vou digitar Rebolo Race. Rebolo Race. Já tem até aqui, ó. Já está aparecendo o que eu já pesquisei, né? Rebolo Race. Grão 220. Não precisa nem colocar preço, porque ele já vai me direcionar. Tá? Aí, aparece o que? Apareceu aqui Rebolo Afiação de Alicate Cutícula. Não é o Reis. Não é o Reis. Não é o Reis. Apareceu aqui o Reis, ó. Rebolo Race. É... R6 polegadas. Grão 220. Aqui são diversos vendedores que podem estar vendendo isso. Tem esse aqui, ó. Rebolo Race. 6 polegadas. Grão 220. Espessura de meia polegada. R$ 75,00. Aqui está R$ 98,00. Está vendo? Então, eu vou clicar nesse aqui de R$ 75,00. Para a gente ver como é que ele é. Aí, aparece. Não tem mais de uma foto. Só tem essa foto. Se você quiser ver maior, é isso aqui. Aí, você tem aqui no Mercado Livre as... O valor do Rebolo. Ele pode ser dividido até em 12 vezes de R$ 7,22. Tem a data. Chegará entre sexta-feira e terça-feira. Se eu comprar hoje. 17 de novembro. Por R$ 17,90. É o frete. Esse valor de R$ 17,90. Que vai vir aqui para a minha região. Costuma sair isso tudinho aí na sua região. Tem formas de entrega. Devolução grátis. Você tem 30 dias para partir de data. E várias informações. O que importa para nós é o valor. Você tem uma classificação aqui. Tem uns lugares que tem uma classificação. Não sei se... Eu não tenho visto mais essa classificação do vendedor. Tem vendedores. Você tem que ter cuidado com preço muito barato. E com vendedores que não tem responsabilidade com a entrega. Tem vendedores que é fogo. Sempre aparece aqui. Por exemplo. No cantinho pequenininho. Está escrito aqui. Novo. E 19 vendidos. Então o vendedor já vendeu 19 e entregou. 19. Ou vendeu. Se entregou, não sei. Mas você pode saber alguma coisa do vendedor. Tem aqui embaixo. Perguntas. Aí você tem aqui. Vamos ver quantas perguntas tem. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Últimas perguntas feitas aqui. Alguém perguntou assim. Você consegue me enviar para Portugal? Cidade. Porto. Preço. Aí está aí. Falando aí. Pelo mercado lido. Aqui deixa eu ver. Pelo mercado lido. Não vendi. Aí tem algumas informações. Se você clicar aqui. Tem que ver todas as perguntas. Você vai vendo as perguntas das pessoas. O que o vendedor vai respondendo. Para você ter uma noção. Do que que esse vendedor. Como que esse vendedor se comporta com os clientes dele. E se ele responde. Se ele tem caráter. Você consegue perceber alguma coisa aqui. Se ele vai te entregar ou não o produto. O mercado livre. É porque costumam acontecer algumas coisas aí. É livre. Então a gente tem que comprar. Mas tem que confiar na boa fé das pessoas para a gente comprar. O aplicativo tranquilo. O vendedor que você vai ter que sempre olhar. Ver se ele já vendeu bastante. Se ele é uma pessoa confiável. E você também tem que confiar nas pessoas. Para você conseguir. Se é coisa que não tem na sua cidade. Aqui tem outro. Não sei se é do mesmo vendedor. É diferente. O tamanho parece ser diferente. Aqui está dizendo. Novo. Ele vendeu apenas 3 desse aqui. Então da preferência. Aqueles que tem mais vendas. Que significa que entregaram mais. Aqui tem o rebolo. Tem tudo que você quiser. Que tem nesse site aqui. De mercado livre. Vou colocar aqui. Por exemplo. Como é que é o nome daqui o negócio? Eixo de serra circular. Eixo de serra circular. De serra. Circular. Motomil. Zero. Aí. Vamos lá. Aí vai aparecer o que? Vai aparecer vários. Este aqui. Tem um aqui. Com frete grátis. De 99 reais. Poxa. É barato. Né? Legal. Geralmente é mais de 100. Aqui na minha região. Vou comprar. Clico aqui para ver. Aí eu vou ler. Ó. Eixo para serra circular. Polegadas. Não é. É. Não parece ser a mesma medida do que eu estou querendo. Ele é diferente. Tem uma pintura diferente. Mas está dizendo aqui que ele é Motomil. Esquizeram. Uma referência um pouco diferente. Tá? Esse aqui já parece mais com o que eu comprei a primeira vez. Então é 129 reais. Ó. Tá vendo? Se você quiser mais descrição sobre o produto. Tem aqui um lugar. Informa. Informações do produto. Marca Motomil. Modelo. N0. Deve ser número 0. Aqui tem mais informações. Você clica aqui. Aí você vai ver mais informações. Nesse caso aqui quase não tem nada. Mas tem umas que tem bastante coisa. Aqui ó. Aqui tem mais coisa. Eixo de serra circular. Meia polegada. N. Ó. O número 0 deve ser. Aí está o código dele. Utilidade de construção civil mecânica. Tal, 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 tal. Várias especificações. Potência. Rotação aqui ó. Até 4.500 RPM. Diâmetro do eixo meio polegada. Então, para o que a gente vai usar o motorzinho lá de 1.700. É mais que suficiente a capacidade de rotação desse eixo aqui. Então, só sobre quantos foram vendidos aqui. Olha, 54 vendidos aqui. Está dizendo ó. 54 vendidos. Então, esse vendedor aqui, ele tem uma boa classificação. Mas você pode ver as perguntas também. Para ver o que o pessoal fala. Como o vendedor responde. Se o pessoal fala mal dele. Isso aqui tem todas as informações. Fica aqui, tá? O vendedor, ele não consegue tirar essas informações daqui. Pelo menos até onde eu sei, não. Se alguém falar mal dele, muitas pessoas estiverem falando mal dele, vão ficar aqui. Tá bom? Então, você pode ver através disso. Outra forma que eu faço é pesquisar, como eu disse aqui. No rebolo não apareceu. Mas vamos ver no eixo de serra circular. Vamos ver se aparece. Eixo de serra circular motor mil zero. Vamos ver se aparece aqui. Vou colocar aqui. Faltou preço. Vou colocar preço. Vamos ver se aparece agora. Agora apareceu. Está vendo? Aí aparece aqui. Ponto frio. Vendendo esse rebolo a R$ 62,90. Talvez seja o mesmo. Talvez não. Você tem que dar um olhar. Aqui é zero, zero. Está vendo? Aparece aqui. Zero, zero. Então, a medida é menor do que o que a gente quer. Aqui, eixo para serra circular. Número zero, zero. 71. Você tem que ter cuidado com isso. Porque você pode comprar achando que está comprando barato, mas a medida está errada. Você tem que prestar muita atenção nas especificações. Aí vamos supor que eu quero comprar esse aqui. Aqui, ó. Aqui, eu acho que é o número um. Não é o que eu quero também, mas vamos ver. Como que eu vejo se dá para comprar, gente? Eu pego aqui, ó. Vejo se tem um cadeadinho aqui no site. Quando o site abrir, vai aparecer sempre esse cadeadinho. Esse cadeadinho, geralmente, é um indicativo de que o site é seguro. Você pode fazer uma compra por ele também. Só que, no caso aqui, ele, pelo jeito, está mais caro e não é a medida. Porque o número um é grande demais. Então, é isso, tá? Mas pelo cadeadinho, você consegue perceber ali se esse produto que você quer comprar, esse aqui, ó. Parece ser o número zero. Vamos ver aqui. Quem está vendendo é Dutra Máquinas. Isso é circular. Não fala a marca. Talvez seja o Motomil. Você vai ter que olhar mais outras coisas. Valor 93, 142 vendidos. Esse site eu não conheço. Mas é um site relativamente confiável. Que tem ali o cadeadinho, tá? Aquele cadeadinho tem que estar ali, geralmente, pretinho. Se tiver verdinho, vermelhinho, é meio perigoso. Eu prefiro sempre comprar quando eu vejo ele ali desse jeito. Pelo menos aqui no meu celular parece, sim, pretinho. Então, aí eu sei que é um site que é confiável, tá? E compras online, gente, eu sempre procuro fazer parcelado. Cartão de crédito com duas, três vezes. Sempre mais de uma vez. Por quê? Se der um problema, você pode reclamar com a operadora de cartão, pedir o estorno do seu dinheiro. Se você comprar à vista, aí já, de repente, já pagou. Seu cartão já venceu e pronto. Então, é isso aí, tá, pessoal? Só vou mostrar para vocês que eu já pedi o rebolo. E eu vou buscar esse rebolo no correio agorinha mesmo, tá? Tem até quando vai chegando. Quando você faz a compra, quando você faz a compra, olha o que acontece. Quer ver? Deixa o aplicativo abrir. Eles vão mandando para você uma mensagem. Tanto aqui no aplicativo, se você tiver esse aplicativo, nesse doizinho aqui, ó, são mensagens. Eu já cliquei, tá abrindo, tá aqui, ó. Notificações ali, vermelhinho aqui. Bem nesse ícone, você vai lá e clica. Aí vai aparecer o rebolo. Olha o rebolo aqui, ó. Eles vão mostrando como que tá o desenvolvimento do transporte, ó. Aqui, ó. Vou clicar. Quando eu comprei, ó, já tá lá no correio para mim buscar, tá? Já tá lá no correio para eu buscar esse rebolo aqui, tá bom? Deixa eu ver se abre aqui, ó. Tudo o processo. Ah, eu queria que abrisse. Mas tanto aqui no aplicativo, quanto... É, tá todas as instruções de como você vai retirar, você tem que só acompanhar, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando você compra, ou finaliza uma compra, no aplicativo, eles enviam um e-mail para você, falando que a compra chegou, você tem que ter um e-mail, né? Pelo menos isso você tem que ter, né? Aí vai falando aqui, ó. Dia 29 de 10, ele foi postado. Dia 30 de 10, ele foi para outro lugar. Dia 6 de 10, ele foi para outro lugar. Do 11, já chegou aqui. Falta eu lá buscar. Então, falta preencher isso. É por isso que tá cinza, não tá verde. Quando eu buscar, isso aqui vai ficar verde também. Mas aí você compra, finaliza a compra, divide quantas vezes você quiser. Aí você vai lá, eu vou lá, por exemplo, no meu hotmail aqui, e vou mostrar para vocês os e-mails que eles enviaram. Para a gente ficar bem, entender como é que funciona o processo aí. Aqui, ó. Mercado Livre, já falou que já tá lá. Tá vendo? Aqui, tem aqui outro e-mail de retire sua compra no correio. Agora chegou um falando que eu tenho 5 dias para ir lá tirar, senão eles voltam de novo para o destinatário, para quem enviou. Quando eu fiz a compra, aparece aqui, ó. A sua encomenda está a caminho, quando ela foi a caminho. Mas quando eu fiz a compra, aparece aqui, ó. Respostas que eu fiz, perguntas. Você comprou o rebolo Reis. Aí tá aqui, ó. Eu comprei o rebolo. Vai chegar entre 5 e 10 de novembro. O resumo da compra tá aqui. Tá o meu endereço. Tá, tá, tá. O valor que eu paguei, 3 de 38 reais. E costuma vir o código de rastreamento do correio. Deixa eu ver se vai vir aqui no outro. Resposta. Você comprou. Resposta sobre eixo. Resposta. Deixa eu ver se vai vir o código Mercados Criodados. Resposta, resposta. Coisa que... Porque você faz perguntas e eles vão respondendo também. Tá. Aqui, a sua encomenda está a caminho. Esse e-mail aqui que eles mandaram. Aí aqui aparece aqui, ó. Código de rastreamento. Você vem aqui. Clica nesse código. Copiar. Porque na minha cidade não chega aqui na minha casa. Vai chegar no correio da cidade. Cidade é pequena. Aí eu copiei lá o código de rastreamento. Vem aqui, ó. Pra acompanhar. Ver como é que tá a chegada do produto. E escreva aqui. Rastreamento. Já é... Correio. Já tá até aqui, ó. Rastreio Correios. Aí eu clico aqui, ó. Rastreio Correios. Posso escrever ali no ícone. E aí aparece aqui. O site do Correios. .com.br Eu clico aqui. E aí vai abrir uma... Uma paginazinha aqui de rastreamento. Esse é o caminho que eu uso. Pode ter caminhos mais rápidos. E mais demorados. Então aqui aparece essa coisa. Eu coloco aqui dentro. O rastreamento. Coloco aqui em buscar. E vai aparecer todas as informações do Correio. Sobre o envio desse produto, ó. Aqui, ó. Objeto em trânsito. Por favor, aguarde. Da Agência dos Correios de São Paulo. Para a unidade de tratamento em Cajamar. Então, aqui primeiro apareceu. Tem a data, ó. 30 de 10. O objeto postado. Aí aqui tem a data. 3 do 11. Objeto em trânsito. Da Agência dos Correios em São Paulo. Para Cajamar, São Paulo. Depois. 3 do 11. Objeto em trânsito. Por favor, aguarde. Da unidade de tratamento em São Paulo. São Paulo. Para a unidade de tratamento em Serra. Espírito Santo. E aí depois. Isso foi no dia 3. E aqui no dia 5. Objeto em trânsito. Por favor, aguarde. Da unidade de tratamento em Serra. No Espírito Santo. Para a Agência dos Correios em Brejetuba. No Espírito Santo. E aí. Chegou aqui o objeto. Objeto aguardando retirada. No endereço indicado. Para retirá-lo. É preciso informar. A documentação. Que comprove ser destinatário. Ou pessoa. Por ele oficialmente autorizado. Brejetuba. Agência dos Correios. Fala o endereço aqui certinho. Então tem que ir lá buscar. Tá bom? Depois eu vou buscar esse objeto. E aí mostro para vocês aí. A chegada dele também. Que é o rebolo. Que vocês já conhecem aí. Beleza? Vou lá pegar no Correio. E aí eu mostro para vocês. Vamos lá pessoal. Não tem mistério. Viu pessoal? Nós vamos lá. Buscar esse negócio. Chegou no Correio. E eu vou com a minha parceira aqui. A gente entra no carro. Ela já vem logo de uma vez. Vamos lá. E vamos comprar. Buscar esse objeto. Tá bom? Que é o nosso rebolo. Que é a construção dessa maquininha aí. Que é o nosso queridinho Daniel. Bora. Vamos comigo. Pessoal, conheçam aí a cidade de Brejetuba. Pracinha aqui. Que o nosso prefeito fez. Ficou linda, viu? Ficou linda a nossa pracinha. Reformadinha. Tá de parabéns aí a Secretaria de Obras de Brejetuba. Tá um nome ali, ó. Tem um nome branco. Eu amo Brejetuba. Eu amo Brejetuba. Uma quadrazinha ali. Uma areia. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha que bonita ali, ó. Reparem que é uma xícara de café. Eu amo uma xícara de café. Brejetuba. Por quê? Porque aqui é uma cidade, basicamente, com a economia de café arábica. A que mais produz café arábica no estado. E uma das mais... Que mais produzem no Brasil inteiro. Aqui vai café pra todo lugar do Brasil e do mundo. É uma cidade com a alta produtividade de café. Mas vamos lá. Vamos lá pra gente chegar no correio. Pra quem gosta de informação, assim, cultural. Brejetuba tem... Brejetuba tem aproximadamente 13 mil habitantes na cidade. Cidade bem pequena. Em relação às grandes cidades, né? Que a gente tem por aí. De 70, 100, 200, 1 milhão. Como Rio de Janeiro lá, 8 milhões de habitantes. São Paulo, não sei se 12 ou 16 milhões. Ou seja, sei lá. Aqui nós temos 12 mil em toda a cidade. Então é bem pouquinha gente. E isso faz a cidade uma cidade maravilhosa, né? Porque... Olha o trânsito. Nós estamos centro da cidade aqui. Aqui é uma rua. De quem tá indo pro centro. Depois tem outra rua de quem tá voltando. Como dizem, né? Cidade do interior é cidade de primeira, né? Você passa a segunda marcha, acabou a cidade. Mas eu vou mostrar o centro aqui pra vocês também. Tá aí, ó. Esse é o centro. Nós estamos na rua. Pra quem chega agora... Tem outra pracinha aqui no centro. Supermercado aqui é a nossa esquerda. É... Um comérciozinho. Cidadezinha abençoada. Que Deus tem deixado a gente morar aqui um tempo. Afiar uns alicates aqui. Principalmente pregar a palavra de Jesus. A toda a alma que nós conseguimos, né? Levar o evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Guarda. Deixa o carro aqui. A nossa mascote, ó. Curiosa. Vou lá. Aqui um pouquinho a gente volta. Olha o menino. Olha o caminhão do Correio chegando aí. Vai entregar as mercadorias. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui pessoal, vamos em casa a gente abre. Vamos seguir. Vamos fazer um inbox aqui de novo, para chegar aqui, para a abertura dele aqui. Vamos ver se chegou tudo certo. Agora, você tem até um período, não sei se é sete dias, você vai ganhando pontos quando você vai comprando as coisas no Mercado Livre, pelo aplicativo lá e tal. Aí com esses pontos você vai ganhando entrega grátis, você vai ganhando, quanto mais você comprar, mais você ganha, entre aspas, né? Você vai ser incentivado a comprar mais. Você tem que ter cuidado para não virar um consumista compulsivo com isso. Mas se você gastar, quanto mais você comprar, mais pontos você ganha no aplicativo, no Mercado Livre. E aí você vai tendo descontos, vai tendo entrega grátis, vai tendo mais prazo de devolução, se a coisa der um problema, se você tem uma devolução grátis. Algumas vantagenzinhas, mas nada que, se você comprar muito, isso vai valer a pena. Tem gente que compra muito, mas quem compra um pouquinho igual eu, meus pontos sempre expiram, né? Veio bem embaladinho. E aqui está. Deixa eu ver a numeração. Deu jeito que está tudo certinho, parece igual ao que eu comprei da última vez. Só não gostei que ele veio com uma flange aqui, mas eu acho que ela pode ser retirada, tá? Na foto eu acho que não tinha essa flange, era uma flange vermelha. Ela podia ser retirada. Eu acredito que essa aqui também pode ser retirada. Isso aí, já saiu, tá? Aqui, ó, a outra. Eu vou mandar fazer a flange de alumínio, tá bom? Isso aqui é pra enfiar direto lá no eixo. Então, tá aí pra vocês verem. Aqui chega, tá? É só vocês, tá? Tomar o cuidado de vir fazer a pesquisa de vocês e pedir. Chega. Se a sua cidade não tem todos os materiais, esse rebolo aqui não é em qualquer cidade que tem, tá? Eu já procurei no meu estado aqui. Quando eu morava lá na capital do estado, eu procurei diversas cidades, Vila Velha, Vitória, Cariacica, e não tem. Até na Serra, quando eu tive oportunidade, eu passei e não tem. São as cidades centrais, né? Que compõem ali a metrópole da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Mas não tem. Então, aqui, pra mim, não tem jeito. Eu tenho que pedir realmente da internet e, geralmente, mercado livre. Agora, mercado livre, o cara que vende, ele vai comprar, provavelmente no fabricante, lá na fábrica da Haas, né? E vai comprar em grande quantidade. Esse rebolo certamente deve sair pra ele aí uns 40 reais, talvez até uns 30 reais ou menos. E aí ele vai jogar no mercado livre, vai ter que dar um percentual pro mercado livre, percentual pro cartão de crédito. Então, tem uma taxa que ele paga pra jogar no mercado livre. Vai cobrar o valor que ele gastou pra ir lá buscar. Então, esse rebolo vai sair aí por uns 90 reais, pra gente, consumidor final, mais o frete. No meu caso aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui quanto é que eu paguei nesse rebolo aqui. Nesse rebolo aqui. Pera aí só um momento. Aqui, ó. Comprei por 89 reais. Tá? Dividi em três vezes. É barato pra dividir até, Mas é bom dividir. Como eu falei pra vocês aí, é bom dividir porque se der algum problema, você estorna a compra via cartão de crédito. Com o frete, o frete foi 17,90. O rebolo foi 89,99. O frete foi 17,90. Total deu 107 reais. Eu dividi em três vezes, de 38 e 30. Teve um jurosinho por causa dessa divisão. Foi por 114,89. O valor total, quando eu pagar todas as prestações, tá? Então é isso aí, pessoal. É uma... É uma compra online que dá certinho, tá bom? O valor do rebolo, 89,90 reais. Com o frete, 17. E parcelado, teve um jurosinho de uns 5 reais, mais ou menos aí. Tá bom? Fiquem na paz, Jesus. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Continue aí acompanhando a playlist. Você vai encontrar aí todos os vídeos sobre a confecção dessa máquina. E vai comentando aí, pessoal. Vai dando like, vai ajudando a gente aí a desenvolver o canal. Beleza? Eu oro por vocês, vocês olham por mim. A gente se vê no próximo vídeo.